Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham no meu primeiro vídeo sobre o jogo Bibal, Bibal porque essa é a versão japonesa do jogo, vocês vão perceber isso, olha só. Essa é a versão japonesa do jogo, na versão dos Estados Unidos o jogo se chamava Shilman Fu. Nesse jogo aqui nós temos um vilão, um vilão que manda inimigos aí, no caso a tartaruga do Mario, o Donkey Kong e o Sonic. Eles vêm me atacar, a tartaruga do Mario, o Donkey Kong e o Sonic. Eles vêm me atacar numa arena que é um labirinto e basicamente o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso movimentar essa esfera, são quatro esferas de quatro cores, eu posso empurrar e eu posso puxar essa esfera, eu posso chutar a esfera também nos inimigos. Basicamente eu preciso colocar cada esfera na sua respectiva cor, então eu coloco a esfera preta no preto, a esfera verde no verde, a esfera azul na plataforma azul e a esfera vermelha na plataforma vermelha. Consegui fazer isso, pronto, passei pela fase. Parece fácil, não? Vocês vão ver que não é tão fácil assim não. Com o tempo o jogo vai ficando bem mais difícil. Mas basicamente eu sempre vou ter que fazer isso, eu vou ter quatro esferas e eu tenho que colocar essas quatro esferas nas suas quatro respectivas plataformas, cada uma com a sua cor. Então a esfera preta que já está colocada, repare que eu tenho que fazer manobra muitas vezes, né? Então eu estou aqui, por exemplo, indo de frente, se eu quiser colocar a bola para o outro lado, está vendo? Eu tenho que manobrar a bola, indo de frente, entrando aqui, parece que eu estou dirigindo um caminhão, né? Parece que eu estou dirigindo um veículo articulado. Então eu tenho que fazer umas manobras assim para virar a personagem, a protagonista aí de frente ou de costas. Eu falo que esse jogo é o jogo das bolas da Chun-Li, porque parece a Chun-Li, não parece? Tanto no traje como no cabelinho, claro, isso é um traje, é um estilo clássico chinês, que a Chun-Li se apossou disso e a gente acabou reconhecendo esse estilo pela Chun-Li. Então eu brinco, falo que esse aqui é o jogo das bolas da Chun-Li. Xiu Man Fu ou Bi Bao é o nome desse jogo. Esse jogo foi lançado em 1990 para o TurboGrafx 16. TurboGrafx 16, eu já falei desse console para vocês, é um console da quarta geração de consoles, competia ali com o Mega Drive e o Super Nintendo, mas aqui no Brasil a gente nem ouvia falar, pouco ouvia falar desse TurboGrafx 16. Às vezes uma revista ou outra referenciava alguma coisa. Eu fui conhecer bem esse console depois, não na época da geração dele, mas fui conhecer depois, quando eu comecei a estudar mais sobre a história dos videogames, sobre os videogames em si. Eu comecei a estudar mais e eu vi esse TurboGrafx 16 e me impressionou a quantidade de bons jogos que esse console tinha. Porque às vezes um console era lançado, isso aconteceu muito. Um console era lançado, ele não era muito vendido, então não saiam muitos jogos para aquele console e às vezes não saiam muitos jogos bons, né? Mas isso não necessariamente é verdade. E eu falo isso, por exemplo, TurboGrafx. A gente, aqui no Brasil, a gente praticamente não conhecia ele na época. E você tem um monte de... Caramba, o bichinho já me acertando aqui. A gente tem um monte de bons jogos por TurboGrafx 16. Você pega o Nintendo Wii. Nintendo Wii vendendo igual água na época que foi lançado. Um absurdo de vendas o Nintendo Wii. E eu falo que o Nintendo Wii provavelmente foi o console com a maior porcentagem de jogos ruins da história. Não que não tinham jogos bons. Você tinha jogos ótimos para o Nintendo Wii. Mas, percentualmente, a porcentagem de jogos ruins que saíram para o Nintendo Wii era uma coisa absurda. Era muito jogo ruim que tinha para o Nintendo Wii. E eu falo porque eu, pô, vi jogo para caramba do Nintendo Wii. Até hoje eu tenho jogo para caramba do Nintendo Wii. Vamos para mais uma fase. Temos aqui um macaquinho. Macaquinhos. Temos ali porco espinho. O Sonic nem é porco espinho. É um ouriço. Mas, beleza. Eu também não sei se isso é um porco espinho, né? Mas, beleza. Vamos colocar a bola azulzinha aqui. Pronto. Tenho que levar a bola vermelhinha lá para cima. Já aproveito para matar o porco espinho. É um jogo bacana, viu? Um jogo interessante esse jogo. Aqui ele é divertido. Talvez de olhar assim, olha lá. Tinha que fazer a manobra ali. Eu não fui rápido o suficiente, né? Fazer a manobrinha ali para poder... Não, você pegou... Ai, meu Deus do céu. Olha lá. Eu estou de costas para o bicho. Então, você tem que manobrar se você quiser acertar ele. Isso é curioso nesse jogo. Muito legal. É um jogo muito bacana. Na época eu não conheci esse jogo. Fui conhecer esse jogo depois. Estou jogando ele aqui pela primeira vez para mostrar para vocês. Porque eu acho que é um jogo que vale a pena ser referenciado. Eu tento trazer esses jogos antigos aqui como homenagem também a vários desses jogos antigos que passaram despercebidos. E esse jogo aqui eu faço muita questão de trazer porque esse jogo foi produzido pela Hudson Soft. E a Hudson Soft produziu um jogo que... Nossa, eu me diverti demais. Conheci demais. Que era um Bomberman que saiu para PC. Que eu jogava com meus amigos no PC e a gente dividia o PC. Então, você podia dividir o teclado, né? Tinha um multiplayer no Bomberman. Que era muito divertido. Um tentando lascar o outro com as bombas. Tem até um quesinho de Bomberman esse jogo aqui também. E os robozinhos, os Bombermans, eles faziam... Os Bomberman, né? Com E. Não tem o plural com S nesse aí. Eles faziam umas... Quando você prendia um Bomberman, por exemplo, com a bomba. Ele fazia uma cara de quem ia morrer. Ou tirava uma bandeirinha branca e acenava. Tinha umas animações muito legais. Eu adorava esse jogo da Hudson. Então, a gente pegava o meu PC na época. E a gente dividia o teclado. Um jogava no lado esquerdo do teclado. Outro jogava no lado direito do teclado. A gente plugava dois controles. Não dava pra você plugar tanto controle. Porque na época não tinha nem USB. Se eu não me engano, era a saída serial. Então, você usava, por exemplo, a saída serial nove pinos. Pra você ligar um joystick. Tinha que configurar. Era um baita de um trabalho. E a gente ficava, às vezes, em quatro pessoas. Todo mundo empuleirado em cima de um único PC. Jogando multiplayer local. E ficava até de madrugada. Um jogo absurdamente divertido. Nunca, na minha opinião, fizeram um outro Bomberman tão bom quanto aquele. Que a Hudson Soft fez. Então, é uma empresa que precisa ser homenageada. E não sei por que eles não fazem um outro Bomberman. Agora que você tem aí o multiplayer. Olha o sucesso que tem o Fall Guys, por exemplo. Jogar multiplayer online é tão fácil hoje. Então, é um jogo que cairia como uma luva. Se aparecesse aí, por exemplo, num esquema como Fall Guys. E tá faltando isso. A Hudson é uma empresa japonesa também. Que tem uma história bem bacana. Porque é uma empresa bem antiga. A Hudson Soft, que fez o Bomberman, que eu jogava pra caramba. É uma empresa que foi fundada em 1973. Dois irmãos japoneses fundaram essa empresa em 1973. Você fala, pô, Hudson é uma empresa japonesa? Sim, porque esses dois irmãos, eles gostavam muito de trens. Eles eram admiradores de trens. Teve uma época que os trens fizeram muito sucesso. Tanto que você tinha o Ferrorama antigamente. Eu cheguei a ter o Ferrorama. O Ferrorama era muito legal. Então, eles colocaram o nome da empresa em homenagem a um trem que chamava Hudson. Então, a empresa chama Hudson Soft por causa de um trem chamado Hudson. Que, se eu não me engano, era conhecido como 464. Uma coisa assim, né? Esses caras, na verdade, eles queriam abrir alguma coisa. Eles precisavam ganhar dinheiro. E eles pensaram em abrir um café. Só que aí, onde eles queriam abrir, a empresa deles já tinha lá um café. Que era num prédio. Que eles tinham um espaço lá. E eles falaram, o café não dá porque já tem um café aqui. E aí, eles abriram uma empresa, a Hudson Soft. Ai, olha o que acontece quando acaba o tempo. Eu não tinha acabado o tempo ainda pra mim. Nossa, a vida te lasca. Vamos tentar de novo. Eu quero chegar pelo menos até a fase 10 aqui, né? Essa é a dificuldade desse jogo, tá? Se não tivesse tempo, era muito mais fácil. Mas tem tempo. E o tempo te lasca. Porque você tem que ser rápido. E você acaba sendo afoito e cometendo erros, né? Mas legal ter acabado o tempo pra gente ver o que acontece. Todo mundo vira foguinho. Então, esses caras queriam abrir uma empresa de café. Olha que rolê aleatório, tá? Dessa Hudson Soft que fez uns jogos muito legais. Eles queriam abrir uma cafeteria. Já tinha uma cafeteria no lugar. Então, eles abriram uma loja que eles vendiam... Eles compravam aparelhos de telecomunicação, rádio, por exemplo... Esses aparelhos de rádio, né? E eles vendiam esses aparelhos. E eles começaram a vender, trabalhar com isso, né? Com esses equipamentos de... Com esses radiocomunicadores. E venderam isso. Começaram a vender isso por um bom tempo. E depois de um tempo, eles começaram a vender computadores. Porque os computadores começaram a ficar em alta. Muita gente fez isso. Muita gente que trabalhava com eletrônicos, rádio, essas coisas. Começaram a vender computadores. É muito legal essas manobrinhas que você faz aqui com a personagem, né? Então, os caras que queriam abrir uma cafeteria. Começaram a vender radiocomunicadores. Depois, o mercado foi se direcionando para computadores. E eles começaram a vender computadores, se eu não me engano, em 1975. E em 1978, eles começaram a fazer os softwares deles. Eles começaram a fazer jogos. E começaram a vender jogos. E fizeram jogos para várias plataformas. Entre elas, PC, TurboGrafx-16 e outras plataformas. É uma empresa que eu, particularmente, admiro por algumas coisas que essa empresa fez. Foi fundada em 1973. Infelizmente, em 1978, eles fecharam a empresa. Mas é importante referenciar essa empresa. Eu gosto de contar a história para vocês. Porque, no passado, a gente não sabia a história quase de nada, nem de ninguém. As pessoas, não sei porquê, escondem a história das pessoas. É importante a gente referenciar aí pessoas importantes. E eu vou deixar um pouquinho do áudio aí para vocês ouvirem. E eu vou deixar um pouquinho do áudio aí para vocês. E eu vou deixar um pouquinho do áudio aí. Embaçadíssimo, hein? Mas é questão de honra. Eu quero passar. Eu quero chegar, pelo menos, até a fase 10. Porque nós temos mundos aqui também, né? Então, esse é o primeiro mundo. Eu quero ir, pelo menos, para o segundo mundo. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Um jogo bacana, se você considerar que é um jogo da geração 16-bits. É um jogo bem feitinho, graficamente bem feitinho. As bolinhas bonitas ali, elas brilham. Então, tem um brilho bacana. Parece até pérolas coloridas. Eita, nós. Deveia ter virado para o outro lado. Me lasquei. Nossa senhora. Difícil o negócio aqui, hein? Essa fase 8 aqui está difícil. Então, vocês perceberam que o jogo... Nesse jogo, você pode jogar sozinho. Você pode jogar de dois também. Ele traz um modo extra, que é o kickball. E, para a época, o jogo trazia um diferencial bacana. Que não era tão comum assim, na época. Que você tem a oportunidade, desse jogo, de criar as suas próprias fases. Vocês viram lá que você tem um modo de edição. Então, no modo de edição, você cria as suas próprias fases. Então, enjoou das fases que tem aqui? Que vocês estão vendo que vai levar um tempo para enjoar. Não é tão fácil assim, não. É um jogo bacana, com muitas fases. Mas, enjoou? Quer fazer as suas próprias fases para compartilhar com seus amigos? Ou quer jogar na fase dos seus amigos? Você pode fazer aqui também, num jogo de 1990. Turbográficos 16. Um jogo antigo pra caramba. A protagonista aí do jogo... Nós temos duas protagonistas. A menina de rosa e a menina de azul. Muito Chun-Li, né? Chun-Li também. O traje principal é azul. E, geralmente, o segundo traje, rosa. Então, muito Chun-Li. É o jogo das bolas da Chun-Li. Então, nós temos duas personagens aí. Que é a Rin Rin e a Han Han. Achei que não ia passar dessa bodega aqui nunca, hein? Caramba, difícil mesmo aqui, hein? Já estava perdendo a esperança. Vamos ver como é que começa aqui na Arena 9. Então, nós temos a Rin Rin e a Han Han. Isso clássico demais nos jogos da época. Tinha um jogo que eu jogava muito no Master System. Que você tinha dois protagonistas. Que eram duas navezinhas. Era... Como é que era o nome do jogo? Eu adorava esse jogo. Era Fantasy... Não sei o que Fantasy. Não lembro agora. E tinham duas navezinhas. Uma chamava Opa Opa e outra Upa Upa. Então, era normal. Você ter no jogo dois personagens. Um chamava Chachá e outro Chuchu. Era assim. Então, aqui nós temos a Rin Rin e a Han Han. Então, são essas duas menininhas aí. Lembrando que você pode jogar de dois também. Até teve um outro jogo que saiu depois. Que chamava Pixel Puzzle Collection. Nesse Pixel Puzzle Collection, a Rin Rin apareceu lá no jogo. Então, teve até uma homenagem. Esse jogo acabou ficando esquecido. Infelizmente, também pouca gente conhece. É um jogo de puzzle bacana. Poderia sair para celular, por exemplo. É um jogo divertido de você jogar. É um jogo que você precisa usar. Você precisa ter destreza também. É um jogo de puzzle. Então, você precisa usar o cérebro. Mas não é só o cérebro. É velocidade... É claro que tudo vem do cérebro no final das contas, né? Mas é velocidade de raciocínio. Também destreza. Né? Personalidade. Você também não hesitar. Muitas vezes... Ah, meu Deus. Eu preciso quebrar mais. Mais paredinhas aqui para eu poder... Game over. Olha que sacanagem. Game over. Fui para o saco. Aí, aqui é para continuar ou não continuar. Eu não sei ler japonês. Eu imagino que o primeiro seja sim aqui, né? Seja continuar. Na verdade, acho que não está... Não sei lá. Eu acho que não está escrito sim ali. Eu lembro mais ou menos como que era o sim. Mas, beleza. Dane-se. Vamos de novo aqui. Área 1, round 9. Vamos tentar mais uma vez para ver se eu consigo. E deixar mais um pouquinho aí do áudio para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Demorei para quebrar aquela paredinha. Eu devia ter quebrado aquela paredinha antes. E em algumas fases, vocês perceberam, é claro, que as plataformas coloridas não aparecem de cara. Você precisa pegar ali um dispositivo para que as plataformas coloridas aí apareçam. Lembrando que eu estou jogando a versão japonesa do jogo. Por isso que chama B-Ball. Você que quer a versão em inglês, a versão americana, ver toda a história aí. Você procura o jogo como... Deve estar no título do vídeo aí, se eu não esquecer de colocar depois. Mas deve estar no título do vídeo. Então o esquema aqui é quebrar mais as paredinhas. É isso que eu estou vacilando. Tem que pegar o esquema do jogo. Eu nunca tinha jogado esse jogo. Não tive oportunidade na época de jogar. Não tive o TurboGrafx. 16, não conheci ninguém. Caraca, que raiva, meu. Era só esperar um pouco. Nossa, já deu outro game over. Que sacanagem isso. Vamos tentar mais uma vez. Eu não sei se eu tenho o Continuo Infinito aqui. Tomara que eu tenha, porque são muitas fases. Até onde eu sei, são muitas fases aqui nesse jogo. Mas como eu falei para vocês, eu, questão de honra, eu tenho que passar da fase 10 para mostrar para vocês. Vem cá, tartaruguinha. A tartaruguinha, parece que se você acertar ela de lado ou por trás, ela morre com uma bolada só. Se você acertar de frente, ela te vê, se esconde no casco. E aí você precisa dar mais de uma bolada. Tem uns power-ups ali também. Vocês perceberam? Coisas, por exemplo, para aumentar o tempo, para paralisar os inimigos. Então ele tem um quesinho de Bomberman também. Bomberman, que é um jogo da Horsosoft que fez um absurdo de sucesso. Então eles pegam a referência do que está funcionando, é claro. O time que está ganhando não se mexe. O jogo que está dando certo, você pega as referências. Olha lá, tem que acertar mais vezes a tartaruguinha. Você tem que acertar nela, né? Não pode acertar no casco. Então você tem que acertar ela sem ela te ver, para que ela não se esconda no casquinho dela. Deixa eu quebrar aquela paredinha ali também, para eu ter mais opção. Não, ai meu Deus do céu. Mais opção de onde ir, vamos matar. Olha, que lazarenta me viu. Ué! Acertei pelas costas e mesmo assim não deu muito certo. É, tem que fazer uma manobrinha aqui para eu poder pegar outra bola. Só está faltando a bola azul, não vamos cometer erro dessa vez. Legal, só colocar ela aqui. Ué! Ah tá, achei que não tinha dado certo. Achei que não tinha dado certo. Beleza, consegui passar por mais uma fase difícil para caramba, hein? Vai achando que o jogo é facinho assim? É fácil olhando, né? Área 1, round 10. Round 10 é o último round da área 1. Vamos ver se eu consigo passar por esse round 10. Porque aí eu mostro para vocês a área 2. Só macacos aqui, só orangotangos. Nem sei se isso é um orangotango para falar a verdade. Porque eu não entendo nada de macaco. Ai, caramba! O que atrapalha é isso, né? Porque os macacos, você mata eles e eles reaparecem. Lembra até um pouquinho o Batman. Que eu mostrei para vocês, né? Mostrei para vocês um Batman também do Turbo Graphics aí. Que os inimigos também reapareciam. Você matava e eles reapareciam. E isso acaba atrapalhando muito. Porque às vezes ele reaparece como reapareceu agora atrás de mim. Olha lá, aí me lascou. Aí fica muito difícil, né? Aparece um do lado, outro do outro. Aí já te lasca a vida. Eita, nós. Eita, nós. Agora eu me lasquei. Ah, não. Por que ele não passou direto? Eu devia ter usado a bola e jogado nele. Mas eu fiquei na esperança de cima ele passar direto. E o outro não ia entrar aqui por causa da bola. Vamos tentar mais uma vez. É questão de honra. E eles reaparecem muito rapidamente, né? Mas é questão de honra. Eu chegar, pelo menos, na área 2. Já aproveita aí pra deixar um like no vídeo. Não vai esquecer. Clica no gostei. Ah! Inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo. Me chamam aqui das três maneiras. E ativa o sininho, hein? Muito importante você deixar o sininho ativado. Pra você ficar por dentro das novidades. Ativa o sininho. Compartilha o vídeo. Você que gosta de um trabalho diferenciado, informativo. Estou fazendo essa série aí. Trazendo volta e meia jogos antigos pra vocês. Pra que vocês possam conhecer esses jogos aí. Pra prestar minha homenagem também aos produtores do jogo. Então, apoie o trabalho do canal. A coisa mais bacana que você pode fazer pra ajudar o trabalho do canal é compartilhar o vídeo. Clica no botão compartilhar aí embaixo. Ou copia o link do vídeo. Copia o link do vídeo e manda no seu grupo de WhatsApp aí pros seus amigos. Que eu tenho certeza que eles vão gostar. Eita, nós. Colocar a bolinha azul ali. Ai, meu Deus do céu. Vamos pegar essa bolinha verde. Tem que levar ela. Ai, meu Deus do céu. Queria matar esse primeiro. Tem que fazer uma curvinha aqui. Eita, tem que fazer uma manobra. Pra colocar essa bolinha pra lá. Bacana, dois macaquinhos já foram. Mas não adianta muito que logo, logo eles reaparecem. E aparecem bem em cima de mim. Quase que eu fui pro saco. Ainda bem que logo que ele aparece, ele não te mata, né? Ele aparece piscando ali. Isso não é sacanagem também, né? Então logo que ele... Eita, apareceu os dois... Nossa, todos os macacos do universo aqui. Aê, garoto. Passei pela fase 10. E agora nós vamos, finalmente, para a segunda área do jogo. O que é o que eu quero mostrar pra vocês. Mostrar pelo menos a primeira fase aí. Dessa segunda área do jogo. Aí o vilão de novo. Agora três novos bichos. O pinguim. O macaco albino. E a morsa. Então são animais do gelo. Então a segunda área, com certeza, é a área do gelo. Então vai de estilo Mario, né? A Greenland. Depois terra do gelo. Terra do fogo. Da areia. E etc. Eita, aqui eu mudo as... Eita! Aqui as bolas ficam... Como que isso funciona? Ai, pinguim... Olha, o pinguim vem escorregando, malandragem. Como é que funciona essa bagaça aqui? Eu deixo todas as bolas da mesma cor. Não vai dar certo nunca. Matar o lazar dentro do pinguim. O grande problema do pinguim... Ah, tá. Acho que eu entendi. O grande problema do pinguim é que ele pega a velocidade, né? Não lembra pra caramba o Batman? O Batman do TurboGrafx, que também era um labirinto. Claro, um labirinto bem maior. E você tinha os inimigos também assim, que eles vinham andando normalmente. Quando eu te vi, ele corria pra cima de você. Game over. Lembrando que você tem Password nesse jogo. Então você parou na fase... Na área 2, fase 3. Você... Caraca! Tentei ser mais rápido que o pinguim pra pegar a bolinha ali. Não deu certo. O que você faz? Você pega o Password e você pode continuar de onde você parou. Então você tinha essa oportunidade na época. Se não, toda vez que você começasse a jogar, você tinha que jogar tudo de novo. Eu tenho que pegar todas as bolinhas, né? Todas as coresinhas ali que tingem as bolinhas. Agora eu vou ter que esperar um tempo pras bolas voltarem as suas cores. Eu deveria ter decorado as cores das bolas. As suas posições não decorei, mas beleza. Elas voltaram ao normal. Já sei que eu tô com azul. Vamos colocar azul no lugar. Como eu falei pra vocês, o grande problema aqui é o tempo. O tempo acaba te atrapalhando bastante. Porque você fica... Ai meu Deus, quase que o pinguim me pega. Você fica desesperado por causa do tempo. E nesse desespero é mais fácil, é mais provável que você cometa erros. Legal. Vamos prender o lazarento do pinguim ali pra ele deixar de ser otário. Isso é um esquema bom de fazer, né? Prender o pinguim. É um pinguim... Um pinguim a menos pra me sacanear. Quase que eu fui pro saco. Aê, garoto! Consegui passar da primeira fase da... Da primeiro round aí da fase 2. Primeira fase da área 2, vai. E era isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça aí também de deixar o seu comentário. Eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Tem reloginho, tem frutinha. Tem aquele pratinho lá que parece uma cuiazinha. Bem clássica japonês. Então... Japones, aliás. Então é isso aí, meus amigos. Vou ficando hoje por aqui. Eu desejo um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui!